Olá a todos, eu sou o professor Juliano Tibola, ministro da disciplina de terapêutica em queimados e primeiros socorros para o curso de fisioterapia dermatofuncional. E eu gostaria de abordar um assunto que em função do momento que nós estamos vivendo de isolamento social e muito tempo dentro das nossas casas, ele vem à tona e é muito importante agora, que são as queimaduras que podem acontecer em casa, em função do uso do álcool que nós estamos utilizando de uma maneira muito grande nesse momento. Tanto o álcool líquido quanto o álcool gel, que estão sendo utilizados agora para a desinfecção do vírus do Covid-19 e nós estamos num momento também que estamos passando muito tempo dentro de casa, nós temos idosos em casa, temos as crianças que não estão indo às escolas nesse período e são o nosso público que mais é acometido pelas queimaduras. E um outro dado muito importante é que praticamente 70% das lesões por queimaduras acontecem dentro de casa. Então muito cuidado quando formos utilizar principalmente o álcool líquido, a 70% que é o indicado para realizar a desinfecção, que a gente não deixe esses produtos ao alcance das crianças e que tenham cuidado muito grande quando formos utilizá-lo próximo ao fogo, como por exemplo, passar o álcool nas mãos e logo chegar próximo ao fogão. Pode acontecer acidentes e causar queimaduras muito graves. A melhor saída nessa questão em casa é que nós possamos lavar as mãos da maneira adequada, como é recomendado, tanto pelo Ministério da Saúde, quanto pela Anvisa e pelos órgãos internacionais, por no mínimo 20 segundos. Caso aconteça alguma queimadura, tanto por líquido superaquecido, quanto por chama, que a gente resfrie a região e que a gente encamine esse indivíduo que teve a queimadura para um atendimento. É muito importante isso, que a gente resfrie a lesão por no mínimo uns 15 minutos com água, temperatura ambiente e que somente se cubra a lesão com um pano limpo. É contraindicado passar pomadas, manteiga, qualquer tipo de medicamento, antes de ser encaminhado ao hospital. Sabendo que nós estamos numa situação crítica, onde os pronto-atendimentos estão já superlotados, com uma demanda muito grande em função do Covid-19, temos que ficar muito atentos para que possamos evitar o uso desses locais agora nesse momento. Então, muita atenção com o uso do álcool, tanto o gel quanto o líquido, principalmente. Jamais deixarmos ao alcance das crianças e orientar também as crianças quanto ao uso correto e a não proximidade desses locais muito perigosos em casa. Assim também como o uso do ferro de passar roupa e demais locais que possam causar lesões por queimaduras, como os cabos de panela, que não devem estar virados para fora, mas sim sempre para dentro do fogão. Os fornos de fogão, quando formos utilizar, alertar para que as crianças não cheguem próximo e local de criança não é na cozinha. Isso é fato. Vamos ficar muito atentos, evitar esses acidentes e prevenir essas lesões. Porque a única maneira de se evitar uma lesão por queimadura é a prevenção. E agora nós temos um bom momento também para poder executar toda a prevenção que nós, enquanto profissionais da área da saúde, sabemos realizar. Então, conto com a colaboração de vocês e lembrem, queimou água fria, temperatura ambiente, para que a gente possa resfriar a região que foi lesionada. Jamais coloque qualquer medicamento sobre essa região e encaminhe para um pronto atendimento para que se tenha um socorro e um atendimento adequado.